Galera, eu tô passando aqui no começo do vídeo pra avisar pra vocês que, mano, quem não for inscrito, se inscreve no canal e deixe seu like. Sim, é uma coisa bem simples de se fazer, é só você vir aqui e inscrever-se que você já vai virar um inscrito. E não esquece de ativar as notificações que é nessa campainha, aí você ativa essa caixinha aqui e aperta salvar, galera. E pra deixar seu like é uma coisa bem simples também, que é só você vir aqui nesse joinha aqui embaixo de visualizações que você vai estar deixando seu gostei, tá bom? E quem tá de celular, mano, o print tá aparecendo aí na tela pra ensinar vocês a fazer tudo certinho, tá bom? Que isso vai me ajudar muito, muito mesmo a gente chegar a 20k, tá bom? Então é isso, bora pro vídeo! Ai, Konoro! Nós estamos aqui por muito tempo e eu não acho nada, nem uma casinha, nem um celeirinho pra mim. Por que você tá atacando o ovo pro alto? É que eu quero que nasça as galinhas aí, ó. Que aí quando mais galinha tiver no mundo, mais comida tem no mundo. Olha, boa ideia, Konoro! Konoro! Você tá vendo aquilo ali? Eu tô! Olha onde tá caindo o ovo lá, ali, ó. Tá vendo? Aham! O que é aquilo? Aquilo lá é uma casa? Uma casa do meio do nada, velho! Finalmente nós achamos uma casinha pra nós, pelo menos tá no meio do nada. Meu Deus! Ó, mas parece ser uma casa bem arrumada. Será que tem alguém lá? Não sei, acho que deve ter alguém aí, viu? Eu acho que o dono gosta de verde, branco e preto, hein? Porque tem muito branco e preto e verde. É mesmo, hein? Calma, calma, vamos lá, Pangaré fica aí. Muito estranho. Fica aqui, pé de pano. Vai! Tem alguém aí? Tem alguém chorando? Vou entrar, peraí. Não! O que? O que é aquilo ali? Peraí. Eu não consigo ver sem ele. O Ben 10? Não, não é não. Ou é? É o Ben 10! É o Ben 10! É. Ô, moço, por que você tá chorando? É o Ben 10! É o Ben 10! O que vocês fazem aqui? Você é o Ben 10? Eu sou. Mas por que você tá chorando? Chora, não. Porque eu roubaram o meu Omnitrix. Sério? Roubaram o seu nome? Roubaram? Que? Como? Quem foi? Não. Isso é um trabalho pra descobrir quem pegou esse Omnitrix dele. Sim! Então... Tive que ficar igual meu amigo Galante, que ele é o melhor de todos pra poder procurar as coisas. Sim. E por onde? Você sabe quem roubou o seu Omnitrix? Foi umas pessoas, eles foram lá pro Pântano. Lá pro Pântano? Onde tá esse Pântano? Você não se defendeu o... O... Ben 10? Porque eu sou uma criança e eles são bem grandes. Mas você podia virar herói. Mas eles roubaram antes. Ah, meu Deus. Eles roubaram de surpresa. Tá. Só o que me faltava agora. Mas... Tá bom. Você sabe onde é esse Pântano que você falou, hein? Vem cá. Meu Deus. Vem pra lá. Pra lá? Você vai com a gente. Cadê o Pangaré? Ué, cadê o meu Pangaré? Ali embaixo. Eu não tô vendo nada ali embaixo. Mas... Ah, deixa. Eu vou de a pé. Ali é. Meu Deus. Olha onde ele tá. Volta aqui, Pangaré. Meu Deus. Por que ele foi tão longe? Ele não gosta de mim, não? Ô, amigo. Volta aqui. Não corre, não. Peguei. Deixa eu voltar ali. Bora... Nós vamos ter que levar o Ben 10 pro fight. Por causa que não dá, não. Ele não se defender sozinho. Tem o M-Netrix não se defender sozinho. Ben 10. Oi. Você vai com a gente. Tá bom, mas eu não tenho cavalo, não. Ah, não. Pera aí. Eu tenho... O que? Espera um pouquinho. O Conuro. Pega uma faca pra dar pro Ben 10 ou uma... Espada. Bem forte. Não precisa. Já tem. Já tem? Eita. Ele tá bom. Ele tá bem equipado. Por que ele deixou roubar o M-Netrix, então? Eu aposto que ele tava dormindo. Eu também, viu? Ah, ele tava... Ele tava no... Não, ele tá... O que ele tá fazendo? Quando... Você sabe o que ele tá fazendo? Não sei. Mas eu aposto que roubaram o M-Netrix dele por causa que ele tava dormindo. Voltei. Eu também acho. Ué, cadê sua cabela? Ué? E cadê sua... Ah, vai. Tá. Tá. Beleza. Agora leva a gente pra onde é o pântano lá. Vem. Me segue. É pra ir? É pra ir? Não. É pra lá. Ah, tá. Ah, é pra ir? Aí, peraí. Aqui. Tá. Ui, puta. Eu tô vendo uns negócios ali que... Uns negócios numa cerca. É ali, é ali. Parece que... Parece que ele virou um alienígena. Ele virou quatro braços? Ele virou quatro braços. Lixo. Você tá com medo? Tá bom. Bora lá, Conoro. Acertei. Peraí, peraí, peraí. Acerta, Conoro também. Bora lá, bora lá, bora lá. Bora tacar, bora tacar. Ele tá ficando muito pistola. Vem, galera, vem, galera. Ele tá aqui, ele tá aqui. Vem, vem, vem. Ele tá vindo atrás de mim. Não, isso é mais forte que o Anirinija. O único que sabe usar os Anirinijas. Nós somos três. Nós temos seis braços. Vai, Conoro. Boa, Conoro. Bora levar pra aí. Bora descer a porrada nele. Vem cá. Vai. Ele tá batendo. Pede aí. Acho que ele lembra de mim. Aí. Aí. O que que ele entrou? O que que é isso? Meu Anirinijas. Nossa. Não. Nossa. Nossa, galera. Nossa. Me dá pra mim. Conoro, o que aconteceu com você? Conoro. O que aconteceu com você? Galera. Ah. Meu problema. Que? Devolve. Ele tá com seu Omnitrix. Por culpa minha. Ele prendeu no meu braço. Para com isso. Não me bate. Calma. Conoro. Como? Não, peraí. Vamos pra casa do bem. Vamos lá pra casa do bem que é bem melhor. Vem cá, vem cá. Ai, meu Deus. Ah, não. Meu pangaré fugiu de novo. Oh, meu Deus do céu. O seu também fugiu. Pé de pano. Ali, meu. O seu tá lá perto da casa. O seu tá lá perto da casa. Meu Deus. Ah, tá. Ele voltou pra casa. Ele é um cavalo muito obediente. Pé de pano. Ele quer fugir de mim. O meu quer fugir de mim. Ele gosta de mim. Ó, vou dar um grau. Pé de pano. Eu te amo. Fica aí, pangaré. Pé de pano. Quer saber? O pangaré não vai mais fugir. Ai. Coitada. Fica aqui, pé de pano. Quase. Pera aí. Deixa eu colocar aqui. Beleza. Bora entrar pra casa. Mas então, galera, como é que eu vou fazer pra poder tirar o mini tricks agora? Ah, Konoro. O que você não pode. É. Você vai ter que dar um jeito. Vou ter que tirar na faca. Ih. Saiu? Para. Doeu. Doeu. Não, não. Não faz isso, não. Ué, não saiu, não? Segura que eu tiro. Eu vou segurar, hein? Calma, Konoro. Não. Konoro. Não vem pra cá, não. Tô falando sério. Ai, meu Deus. Tá. Mas, ó. Tenta não virar um alienígena. O que que acontece se ele virar alienígena? É mesmo. Não. Que? Não. Fez sinistro. Eu vou. Não. Não. Para de virar herói. Não, você não vai conseguir. Ah. Merda, merda. O que que aconteceu? Não, peraí. Mas, ô, bem. Você que eu tava super-herói, você tem consciência. Então, peraí. Ô, bem. Ô, Konoro. 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 Nossa, ele virou chamas. Ai. Ai, meu Deus. Ai. Tô pegando fogo. Tô pegando fogo. Calma, calma, calma. Quem são vocês? Calma. Ai. Ele tá com fogo. O poder dele é ter um isqueiro. Corre. O bem, eu acho. Ó. Nós achamos seu relógio. Mas a única coisa é que roubaram de novo. Então. Peraí. Peraí. Konoro. Eu vou pegar o cavalo dele e ir embora. Pega. Konoro. Konoro. Eu sei que você é do bem. Calma. Está acontecendo alguma coisa estranha. Parece que o alienígena ele tá tomando conta do Konoro. Você acaba batendo a gente. Você não pode bater na gente. Não. Konoro. Hã? Konoro? O que aconteceu? O que aconteceu? Você virou chamas. O que? Não virei, não. Você tinha virado chamas. Eu tinha tentado virar, mas eu não me lembro de nada. Como foi que eu virou chamas? Tá, mas de qualquer jeito você vai ter que tentar tirar esse relógio. Eu vou tentar. Peraí. Eu vou tentar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Galera, e agora? Eu não sei. Eu não tô conseguindo. Não vira outro herói. Não vira. Mas se o Konoro virar outro herói? Ou quatro braços? Não. Que? Konoro? O que foi? Konoro? O que aconteceu? O banho. Ele tirou. Ele tirou. Ele tirou. Tirou. Pronto, bem. Seu relógio foi achado. Agora, vê se guarda ele. Guarda ele no pulso e consegue defender seu próprio relógio, né? Vou guardar ele em outro lugar. Eu não quero saber esse lugar. Não, é na geladeira. O que? Por que na geladeira? Porque ele fica geladinho quando eu vou colocar ele no pulso. Aí é por isso que roubam o seu relógio. Ah, é verdade. Então, eu tô doido. Tá bom. Então, tchau, bem. Nós já achamos o seu relógio. Então, Konoro. Tchau, obrigado. Tá, de nada. Vem, Konoro. E, mano... Nós... Conseguimos achar o Omnitrix! Tchau, tchau, tchau.